É galera, filmei de Uno, de Kombi, de moto, agora de Gol Golzão velho Olha o caminhão pesado ali E eu tô pesado que eu tô engatado no trailer aí galera Não sei se dá pra ver aí na... Não vai dar pra ver né, na GoPro Mas... Assim, tô indo de Bertioga pra Campinas E aí galera, eu queria falar uma história aí Não sei se tá saindo o áudio Aqui deve tá saindo o áudio direito aí né Porque se na Kombi sair No Gol certeza que vai sair Quando eu tava em Florianópolis Tava lá em Florianópolis galera Aí eu fiz essas mensagens que vocês que me seguem aí no Instagram e tal Eu faço umas mensagens, escrevo, vem na cabeça, escrevo De uma foto que eu tirei Né, e posto Que é uma coisa que veio, eu achei que foi legal, me ajudou, pode ajudar alguém Então aí eu tava tentando vender essas fotos Lá em Florianópolis, quando eu tava morando lá né E ni... Caralho, caminhão alto E nisso galera É... Tinha um pessoal vendendo uns artesanatos Lá tinha uma senhora, uma mulher Da Argentina Que ela tava vendendo Sei lá o que lá E tinha três crianças Três anos, quatro, cinco anos, seis anos Sei lá, tudo novinho E aí beleza Dali a pouco essa mulher veio e agarrou em mim Porque tinha um cara do outro lado da rua Que tava querendo bater nela O cara veio xingando ela e tal Ele queria brigar com ela, sei lá qual motivo E ela veio e segurou, agarrou em mim O cara ficou com medo de mim Aí deu uma discussão e ele foi embora Beleza Aí o que que aconteceu? Essa mulher como se tivesse pedido ajuda pra mim né Pediu ajuda pra mim Veio em mim E o cara... Eu ajudei ela Certo, e ela tinha três crianças Daqui a pouco chegou o marido dela Cara, esse voo tá esquentando velho Tá foda Daqui a pouco chegou o marido dela Chegou o marido dela Começou a conversar os motivos pelo qual dá briga e não sei o que Beleza Então beleza, ajudei ela e tal Aí o que aconteceu? Eu tinha três crianças, galera Lembra? Três crianças O que que aconteceu? O cara tinha lá o mate Argentino, que eu gosto É como se fosse chimarrão E tinha um pão com mortadela, sei lá Eu até tava com fome Mas eu não ligo muito pra comida também Mas eu tava com um pouco de fome e tal E ele me ofereceu o pão Com mortadela e o mate E eu falei não Como todo bom brasileiro Bom pessoa educada Fala não né Pela educação E por ele tá com três crianças lá Como que eu vou comer um pão com mortadela Dessa pessoa que tá com três crianças Eu vou tirar a comida dele Ele vai passar fome, sei lá Só que aí galera Nesse dia Depois de muita coisa que aconteceu na minha vida E evolui espiritualmente Nesse dia eu percebi a merda que eu fiz Olha isso Que da hora, mano Caralho, cachoeira top Eu percebi a merda que eu fiz, galera De não ter aceitado essa comida dele Porque galera A gente tem que entender Que quem Quem dá as coisas pra gente Se você começar a pensar assim Pelo menos, né Vai É o universo Não é uma pessoa Então o universo veio Cara Ou que seja Deus Eu não sei quem Que você acredita E ofereceu Ela tem que parar Tá muito quente o carro E ofereceu lá Aquele pão com mortadela Entendeu Aí eu falei não Certo Aí beleza Falei não Né Ofereceu lá Eu falei não Tá, legal Só que galera O que que acontece É Se eu tivesse aceitado Né Aquilo que a Que ele Que me deram, né O pão lá com mortadela É Que foi o universo que me deu Não foi uma pessoa Que tinha três crianças Muito provavelmente Essa pessoa tinha me ajudado Porque eu aceitei Só dá pra ajudar alguém Quando a pessoa aceita ajuda Então se eu não aceito ajuda Então como que As pessoas vão ajudar Como você vai ajudar alguém Se a pessoa não aceita ajuda Então já parte daí Então a gente tem que aceitar ajuda E pedir ajuda Esse é o principal Pra ser ser humano E aí Eu não aceitei a ajuda Dessa pessoa Que queria me ajudar Certo E se ela tivesse me ajudado Galera Muito provavelmente Eu acredito Que tinha passado Uma pessoa ali rica E comprado um negócio De 120 reais deles Só que não comprou Não aconteceu Por quê? Porque eu não aceitei ajuda Certo Então eu fiz errado De não aceitar O que o universo dá pra gente Então eu devia ter aceitado Se eu aceitasse Eu tenho certeza Que ia passar alguém Comprava uma coisa De muito maior valor Eu tinha ficado feliz E tinha dado tudo certo Então a gente já não aceita As ajudas A ajuda das pessoas E no final das contas A gente não tá complicando Só a gente A gente tá complicando O próximo também E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte Que eu passei por umas coisas agora Que eu tô saindo de Vertioga Que eu pensei Acabei de pensar Falei cara Universo Eu entendi que é você que manda Você que sabe de destino Beleza Fala o que você quiser Mas eu falei Eu pensei agora Pô mas bem que o universo Você podia Continuar me dando As coisas boas Continua me dando Eu aceito Tudo bem Se não é pra ser Beleza Mas eu quero Entendeu? Eu quero Eu mereço Então eu pensei comigo Universo Continua me dando Isso que eu tô tendo agora Só que aí eu lembrei Dessa mulher Desse caso Dessa mulher Aí o universo Podia vir falar pra mim Falar Peraí Fausto Mas não é você Que não aceita ajuda? Agora você quer? É assim que funciona? Você não aceitou Lá o pão com mortadela Ou café Ou sei lá o que Que eu fui te oferecendo Por pessoas E agora Porque é uma coisa Que é legal pra você Agora você quer Agora você quer me ajuda Agora você acha Que é legal Aceitar Então assim galera Aceita o que vier Entendeu? Aceita o que vier Porque aí Só aí Vai vir o que você merece Entendeu? A gente Não é Não é que o universo Ou Deus Não quer dar O que a gente quer O que a gente precisa É que a gente não tá preparado ainda Então acho que o primeiro passo é esse Aceita ajuda E é isso Deu demais Fui Tchau 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 Tchau